Você adora chocotone, mas não quer sair da dieta? Hoje a gente vai fazer uma receita que fica deliciosa. A gente vai fazer o chocotone pitch. Primeiro a gente vai pré-aquecer o forno a 180 graus. Em seguida, a gente vai separar as claras das gemas. A gente vai usar 6 ovos nessa receita. Agora a gente vai bater as claras até o ponto de clara em neve. Agora que a gente já bateu as claras em neve, a gente vai acrescentar gemas uma a uma até ficar incorporado. Agora que a gente já bateu as gemas com as claras, a gente vai colocar 150 gramas de Carbolift. O Carbolift é o nosso substituto do açúcar, que tem baixo índice glicêmico. Depois a gente vai adicionar 15 ml de óleo de coco ou uma colher de sopa. E logo em seguida a gente acrescenta uma colher de sopa ou 15 ml de essência de baunilha. E agora a gente vai acrescentar as raspas de duas laranjas e um limão. É que tem que fazer dancinha, eu vou tirar essa. Tenho. Essa é do que? Pra, tipo, acertar. Ah, pra acertar. Agora a gente vai adicionar todos os secos, que é 250 gramas de farinha de amêndoas, duas colheres de sopa de fermento químico e uma colher de goma xantana. Como a nossa receita não tem glúten, a gente vai usar a goma xantana, que é ela que vai dar a liga na massa. Agora a gente vai acrescentar os ingredientes secos à mistura com a batedeira. Nesse processo a gente vai fazer à mão, não precisa mais bater. Essa é a consistência da massa. Pro recheio do nosso chocotone, a gente vai usar 3 barras de Chocolift Be Brilliant. Se você preferir panetone, você pode usar as frutas secas de sua preferência. Agora é só incorporar o chocolate cortadinho dentro da massa. Deixa aqui nos comentários se você prefere chocotone ou panetone. Agora a gente vai utilizar uma forma de panetone para 500 gramas e colocar a nossa massa dentro dessa forma. A forminha de panetone pode ser encontrada em qualquer loja de festas. Ou você pode usar qualquer forma que você tenha em casa forrada com papel manteiga. Agora com uma colher, a gente vai nivelar a superfície do nosso chocotone. Agora chegou a hora de decorar o nosso chocotone. A gente vai usar amêndoas laminadas. Só um pouquinho. Não pode ser muito não. Gente, não coloca muito porque senão ele não enche. Na hora de decorar, distribua bem as amêndoas. Porque se colocar tudo num só lugar, ele pode não crescer. Eu posso pegar com... Com a mão pode. Eu posso pegar com a mão. Ixi, tirei do lugar. Viu? Agora para o toque final, a gente vai acrescentar mais ou menos meio scoop de Carbolift. Ele que vai dar aquele tom caramelizado. Agora a gente vai colocar ele. Ai, sério. É o nosso filho. Agora a gente vai colocar o nosso chocotone no forno a 180 graus por 30 minutos. E depois a gente vai diminuir a temperatura para 160 graus e cozinhar por mais 20 minutos. Nosso chocotone está no forno, só que a gente trouxe um já prontinho. Vamos cortar. Tá pronto. Se você gostou dessa receita, dá um like e se inscreve no nosso canal. Corte aqui? Se você gostou dessa receita, dá um like e se inscreve no canal. Até lá. E aí E aí E aí